Santo do dia 14 de janeiro Santa Elizabeth N. Bailey Sinto Você conhece o Santo do dia 14 de janeiro? Saiba que na verdade hoje o dia é de uma santa, Santa Elizabeth N. Bailey Sinto. Ela foi a primeira norte-americana a ser canonizada no ano de 1975 quando se estava sob o pontificado do Papa Paulo IV. Vamos conhecer a história e a oração? Santa Elizabeth N. Bailey Sinto nasceu em 1774 em uma família formada por uma mãe cristã não católica e um pai que era um conhecido médico, sempre muito atarefado e famoso. Sua mãe faleceu e seu pai casou-se novamente, mas a madrasta fez Elizabeth N. sofrer muito. O refúgio de Santa Elizabeth contra este sofrimento era a oração e a palavra de Deus. Ela era uma pessoa que buscava sempre cumprir os mandamentos do Senhor e responder como Cristo respondia aos sofrimentos aos quais eram submetidos em seu tempo. Santa Elizabeth N. Bailey Sinto casou-se e teve muitos filhos, mas seu marido faliu e ela e sua família tiveram que imigrar dos Estados Unidos para a Itália. Como seu marido era doente, com as dificuldades que enfrentaram durante a viagem, ele faleceu. Ainda assim, Santa Elizabeth N., santo do dia 14 de janeiro, manteve sua jornada para migrar para a Europa e, ao chegar na Itália, foi acolhida por uma família amiga. Eles eram felizes por seguirem a Jesus Cristo como católicos praticantes. Todo o contexto foi mexendo com o coração da santa e ela sentiu vontade de também ser católica. Não há certeza se Santa Elizabeth N. Bailey Sinto tornou-se católica na Itália ou nos Estados Unidos, mas sabe-se que, ao retornar para seu país, ela foi acolhida pela igreja, mas que seus familiares cristãos não católicos não a receberam bem e a perseguiram. As dificuldades da santa do dia de hoje foram tão grandes, pois nos Estados Unidos, uma minoria católica, que ela não conseguia encontrar espaço no país, nem ao menos para que pudesse educar seus filhos. Passando por essa situação, ela começou uma obra que chegou a ser uma congregação das irmãs de São José. O objetivo era formar crianças dentro da fé cristã católica. Aos 47 anos de vida, Santa Elizabeth N. Bailey Sinto faleceu, mas deixou para todos os cristãos católicos do mundo um testemunho de um coração que buscou sempre a obediência a Deus. Hoje, a santa do dia é uma santa que foi um grande exemplo de fé. Santa Elizabeth N. Bailey Sinto, rogai por nós. Oração Nem sempre o santo do dia tem uma oração específica, como é o caso de Santa Elizabeth N. Bailey Sinto, mas você pode fazer suas preces para ela com fé, para que os seus desejos sejam atendidos. Vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, pela intercessão de Santa Elizabeth N. Bailey Sinto, eu vos rogo que minhas preces sejam atendidas, que meu desejo seja alcançado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Senhor, pelas graças alcançadas. Amém.